Eu entendo o que é lutar desde o dia em que eu nasci. Força física, calma e inteligência. Velocidade para atacar. Eu acreditava ser invencível e não ter nada a temer. Eu me questionei muitas vezes. O que significa coragem? Uma vez me disseram que quando um mercenário começa a confiar, ele sela o seu destino. Eu confiei nela. E eu ainda amo nossas memórias juntos.